Além do combate na RedeTV, com luta principal você acompanha ao vivo Faltando 6 minutos para as 2 da manhã, começa com chute alto o Fernandinho Tenta ali, pega a melhor distância o argentino, chute baixo ali em cima do brasileiro na perna esquerda Tenta ali, um jab ali de direita um pouco mais curto, já sai rapidamente, muito ágil o brasileiro Sem dúvida, um começo de round, um começo de luta, entrou um bom direto agora do Marcelo Rojo Um começo de round bem estudado, agora os atletas já vão soltando um pouco mais os braços Ainda não procura derrubar, agora sim, em cima da pinta, né, Fernandinho? Aí vai ficar complicado, amigo, aí vai ficar complicado porque o Fernando Vieira realmente vai tentar buscar a luta de solo mesmo, que é a praia E olha lá, agora conseguiu fechar a guarda do Rojo É, era uma situação, por mais que esteja em cima, tem que tomar cuidado ali o Fernandinho com as investidas do Marcelo Rojo Faltando 4 minutos para o final do primeiro round A gente consegue ouvir claramente a instrução do corner dele E ele está falando aqui, coloca as mãos para frente, coloca a mão no ombro, vai levando para a grade Você vê a instrução, a calma que tem o Fernando Vieira, que ele obedece o seu corner Exatamente, vai tentando também o Marcelo Rojo tirar a concentração ali com o antebraço, olha só Agora tentou tirar, tentou sair jogando o quadril para trás, tenta levantar o argentino que usa o antebraço no rosto do brasileiro Justamente, ele ficou numa posição um pouco mais vulnerável ali que ele, o Marcelo Rojo, ele conseguiu laçar um dos braços, né E ali ele perdeu um pouco da base Vai por cima de novo, vai tentar passar a guarda outra vez o brasileiro, o Fernandinho Vieira está com o jiu-jitsu, afiadíssimo o brasileiro Marcelo, eu te diria que é questão de tempo que o Fernandinho Vieira pegar ele O argentino está cansado, olha, ele está com muita calma, muita tranquilidade, o quadril super bem encaixado, é questão de tempo para ele conseguir uma finalização 44 segundos, vamos ver se o gongo salva o Marcelo Rojo ou não Vai ficando numa situação difícil o argentino nesse começo de combate Daqui a pouquinho tem Thiago Minumeller e Clay Plank, Brasil e Estados Unidos Vai castigando, mas sem muita pressão nos golpes, o Fernandinho em cima do Marcelo Tenta passar pelo menos a meia guarda, vai se esquivando o brasileiro, vai tentando sair da defesa do argentino e passa de novo, hein Você vê que ele passa muito fácil a guarda, ele já nem está passando, mas a guarda está indo direto para a montada 10 segundos, você vai ver que ele vai tentar o braço agora Vai tentar agora, dá uma castigada no supercílio do argentino, faltando pouquíssimos segundos para o final do primeiro round Se defende o Marcelo Rojo, final do primeiro assalto Passa a Ring Girl Valendo o segundo round Vamos ver quanto tempo vai durar a luta em pé É, o Fernando Vieira não tem que trocar soco com ele, não, ele tem que simplesmente encurtar a distância Fazer um gol, um, um fechíssimo cruzado, mas enfim, como eu estava dizendo O bom jogo para o Fernando é fazer um, dois, botou para baixo e continuar o trabalho Não tem que ficar arriscando, né, dando chance para o azar Bastante focado o Fernando Vieira Marcelo Rojo fica ali tentando medir a distância, mas meio indeciso sobre o que fazer Se ele fica na guarda, se ele põe a mão na frente Se ele tenta socar o brasileiro, toma a joelhada no rosto do argentino 4 minutos e 20, é só o começo, resposta do argentino com o cruzado de direto, na verdade, de direita Ameaçou partir para cima, não foi Pegou no double leg, jogou no chão Não tem para ninguém, agora vai continuar a aula Pode se preparar, você que está aí na sua casa, que a aula de Jiu Jitsu continua É, e você que se interessa, né, para aprender Não há melhor maneira de acompanhar também as transmissões da RedeTV Com os toques aqui do Fernando Navarro E o Fernandinho Vieira vai tentando passar de novo a guarda Está quase montado, montou Eu te diria que desse round não passa, Marcel Vai ficar muito complicado, porque ele tem muito tempo para trabalhar Ele tem 3 minutos e 40 para trabalhar Com toda a calma que ele tem Um argentino cansado já Eu te diria que é a americana Vai puxar o braço para baixo, olha lá Trouxe para baixo, vai ficar Já está complicado Trouxe para baixo, vai ficar Vai ficar Vai ficar o argentino, e aí? Bateu o argentino, é fim de luta E deu o Brasil Come protestos Sob muitos protestos do argentino Marcelo Rocco De novo para você ver Para você acompanhar Por todos os ângulos, os detalhes dessa vitória brasileira em cima da Argentina E agora sim, passado o calor, o Marcelo Rocco vai lá cumprimentar E aí de novo para você, na tela, os momentos dessa aula de Jiu Jitsu Disse muito bem o Fernando Navarro Chegando ali, dominando completamente o argentino Agora a gente vai ver a hora da batida, né Fernando? Exatamente Olha lá Ele dá dois socos E nessa sequência aí, torce o braço O árbitro chega Na verdade o Gary Copeland está na frente dele Mas o Fernando viu aqui, a gente está a dois metros do hexágono Vamos ao anúncio do vencedor Dessa disputa Brasília-Argentina do XFC Aqui na RedeTV Cyrus Fizz Ladies and gentlemen, Gary Copeland stops his fight at 135 of round number 2 Your winner by verbal submission to the key lock Fernando Fernandinho Fiera E aí E aí E aí E aí E aí